Malu, você está tomando seu chocolatinho quente, mas tem mais um presentinho para você. Gente, olha quanto adesivo para colar na unha. É de unha? Tem tatuagem com as canetinhas, tem os adesivinhos. Olha lá, mostra para a mamãe. Tem bastante cor. Gente, que lindo. O que é isso? É para fazer com a canetinha os desenhos na pele. Olha, que demais! É tipo tatuagem. Nossa! Gostou, Maluzinha? Eu não gostei. Eu amei. E olha, aqui está a sua chilena. Amei, eu amei essa boneca. Ela tem dois nenenzinhos. Tem dois nenenzinhos. Eu adoro isso de unha, olha que legal. Eu posso emprestar? É! Amei, rosa linda! Rosa linda!